Olá, colegas profissionais da educação. Hoje eu estou aqui para falar de um tema bastante importante, a oferta do ensino híbrido em campos, envolvendo aulas remotas e também um dia de aula na escola, o que é chamado ensino híbrido. Muitas informações estão circulando sobre esse tema e continuarão até que possamos vivenciar essa experiência na prática. É por isso que resolvi compartilhar aqui o que a Seduct e a Secretaria Municipal de Saúde estão propondo, pensando no direito de crianças e adolescentes de retomarem a aprendizagem na escola em condições seguras para elas, seus pais e todos os profissionais da educação. Não se trata de um retorno ao ensino presencial, e sim de um processo gradual de retorno da comunidade escolar à escola, seguindo medidas rigorosas de segurança sanitária. As escolas, que só poderão ofertar o ensino híbrido se tiverem as condições adequadas. Contaremos, inclusive, com a fiscalização do Ministério Público, quanto ao cumprimento dos protocolos de saúde estabelecidos. Compartilhe a seguir algumas informações úteis sobre o modelo de ensino híbrido. O que é o ensino híbrido? É uma proposta inovadora que está pautada na autonomia do aluno e na construção do conhecimento mediado pelo professor durante o processo de ensino e aprendizagem. As atividades assíncronas ou remotas são realizadas fora do ambiente físico da escola, respeitando o tempo de acomodação da aprendizagem pelo aluno, mas com a mediação do professor. Por que é necessário considerar o ensino híbrido na rede municipal de campos? O monitoramento inicial da frequência dos estudantes na rede municipal no ensino não presencial a partir deste ano, em 1º de fevereiro, sinaliza que muitos alunos não estão acompanhando as aulas síncronas pelo WhatsApp nem desenvolvendo atividades para elas enviadas. Estudantes digitalmente excluídos dependem de orientações e diálogos com os professores no espaço escolar para que possam desenvolver a aprendizagem. E quanto aos prazos? O início do modelo híbrido se dará por etapas de ensino, começando pela educação infantil e o período para o início do modelo híbrido na educação infantil será entre 8 e 29 de março, para 10% das unidades escolares, ampliando em seguida para 50% até 29 de abril e até 100% no dia 29 de maio. O período para o início do modelo híbrido no ensino fundamental na rede municipal será entre 22 de março e 22 de abril para 10% das unidades, ampliando para 50% até o dia 22 de maio e até 22 de junho com 100%. Então, o ensino híbrido é obrigatório para todos os estudantes? Não. A oferta do modelo híbrido é opcional para estudantes das escolas públicas e também particulares. Dependem da aprovação dos pais. As aulas não presenciais serão garantidas a todos os alunos que não aderirem ao modelo híbrido. Os pais dos alunos e profissionais da educação deverão se comprometer em seguir os protocolos de saúde. Cada escola deverá se comprometer em cumprir os diversos critérios estabelecidos pelos protocolos de saúde. E o que é o protocolo de retorno seguro às aulas? Esse protocolo foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde e considera os aspectos epidemiológicos e um conjunto de outros fatores para que o município mantenha ativo o ensino híbrido ao retorno no modelo presencial. Ele inclui também as orientações que deverão ser cumpridas na rotina de cada escola. E o que é a Comissão Pró-Saúde? A Comissão Pró-Saúde será criada em cada escola e é formada por três responsáveis de alunos e três profissionais da educação, sendo dois professores. E o que irão fazer? Deverão avaliar semanalmente o cumprimento dos protocolos, gerar relatórios e notificar a SEDUC ou a Secretaria de Saúde em caso de não cumprimento adequado dos protocolos. Quando será formada esta comissão? Ela será instituída previamente ao início do modelo híbrido em cada unidade escolar. Ainda esta semana, será criada pela SEDUC uma comissão específica para elaborar o Manual Operacional de Implantação do modelo de ensino híbrido para as escolas públicas municipais. Este manual será fundamental para manter toda a comunidade escolar bem informada e apta a cumprir e fiscalizar o cumprimento de todas as regras definidas no âmbito educacional e de saúde. É possível que você continue com várias dúvidas, mas como o modelo de ensino híbrido na rede municipal começará com apenas 10% da educação infantil até o dia 29 de março, teremos tempo suficiente para esclarecer as dúvidas, realizar as capacitações necessárias e providenciar as manutenções requeridas para as unidades escolares, para que todos estejam preparados e seguros para avançarmos para essa fase importante da retomada da aprendizagem dos estudantes em nossa rede municipal. Lembre-se que a segurança e a saúde da comunidade escolar é a prioridade definida pelos protocolos elaborados pela Secretaria de Saúde e de Educação, Ciência e Tecnologia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto